Antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar um aplicativo muito bom para assistir séries, filmes e animes. Esse app se chama UniTV. É um app IPTV que está disponível no seu celular e na TV Box. Na UniTV, você pode encontrar os melhores filmes, séries e animes da atualidade. Não podemos esquecer que lá tem mais de 500 canais ao vivo, mais de 280 mil séries e os animes são atualizados toda semana. Eu estou usando UniTV e estou gostando demais. Não irá faltar conteúdo para você. O link da UniTV está no comentário fixado e na descrição. Não perca essa oportunidade, faça o download e aproveite a UniTV. E aí 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 E onde ficar? Você conseguiu um lugar? Sim, eu consegui. Eu lembrei que tem um amigo meu que foi fazer faculdade em Saint-Hu. Ele vai dividir seu apartamento comigo. De qualquer forma, eu vou indo nessa. Eu ainda tenho que me despedir do resto do pessoal. Beleza, vai lá. Beleza, valeu! Ai, tem mais uma coisa. Yuxiã, caso você desencalhar e conseguir alguém, não esquece de me falar. Vai! Se cuida direito, viu? Acho que você que tem que se cuidar, viu? Tem essa carinha aí, mas já tem 45 anos. Mãe, solta minha orelha, tá doendo. E você ainda tá com a roupa que dormiu. E de chinelo. Não reclama que fui eu que te trouxe aqui. Ou você queria vir a pé. E não reclama da minha roupa. E essa meia de gatinho sua? Mãe, um pijama é completamente diferente de uma meia. E minha meia é linda, tá? Você sabe que eu amo gatos. Mãe, agora já pode me soltar, tá? Eu preciso ir. Eu vou indo, então. Quando eu chegar lá, eu te mando uma mensagem. Boa viagem. Vê se come direito. Agora eu tô sozinha de novo. Mas é realmente estranho eu ter vindo de pijama. Onde será que o Yishan se meteu? Eu ainda tenho que estudar pra prova desse semestre. Oi, Illid, é aqui! Finalmente chegou, hein? Há quanto tempo, hein, cara? Realmente. Já se fazem... Dois anos. Como você tem passado nesse tempo? Do mesmo jeito de sempre. Apenas trabalhando sem parar. Agora eu só sei que eu tô muito de cansado. Certo. Vamos para o meu apê. Eu te ajudo com as malas. Ah, certo. Aqueles tem portas com senhas. Oi, Illid, pode me passar a sua senha? Já que eu vou morar aqui por um tempo, né? Ah, sim. Eu já ia te passar de qualquer forma. Assim é a data do meu aniversário. Ele lembra, né? Ah, então é 12 do 10 de 1998, certo? Então ele lembra. Sim, você está certo. Cara, essa viagem acabou com a minha coluna de sete formas diferentes. Bem, então vai tomar um banho que eu faça alguma coisa pra você comer. Pode ser, se você não se importar. Mas que merda é essa? O que que você tá olhando? A sua meia. Por que você tá usando isso? Nem parece que você é um empresário e dois anos mais velho que eu usando isso. Eu só percebi você usando isso agora. Vai ficar aí só em cara da meia agora? Não entendo o que tem de errada eu usar isso. Ah, tá. Tanto faz. Eu ainda tenho que estudar pra minha prova de hoje. Então vai logo tomar seu banho e eu faço a comida. Ah, lhe disse seu merda com o problema dos amigos de gatinho. A gente não se vê tem dois anos. E a primeira coisa que ele faz é falar mal das minhas meias. E eu realmente não pareço ter 26 anos? Calma, é óbvio que nada que eu lhe disse é verdade. Sem chance. Cacete, esqueci de avisar a mãe que eu cheguei aqui. Meu celular. Preciso do meu celular. Merda! Por que foi que eu vim pra Coreia mesmo? Eu não gostei. Quero voltar pra casa. A minha comida é melhor que Siski. Ahn? Olá, olá. Por que? Por que querendo fazer camisa? Ei, você? Sim, você mesmo. Vai colocar uma blusa agora. Eu não quero. Eu tô com muito calor. Comida! Delícia! Meu Deus. Ele deve estar bem cansado e com fome. É melhor deixar ele descansar. É melhor deixar ele descansar. Aqui há dois dias. Eu gosto de estudar um pouco antes. Caraca, então esse seu amigo deve ser incrível, né? Já que você não vai estudar. A gente prefere passar um tempo com ele. Quem que é? É só um amigo de faculdade. Beleza, entendi. Se diverte. Valeu. Se eles derem certo, eu quero ser padrinho de casamento. Eu sou o único que continua encalhado. E eu já tenho que trabalhar amanhã. Mal cheguei na Coreia. Ah, eu vou ir dormir. Melhor eu estar bem no meu primeiro dia de trabalho aqui. E tá claro, após as sete horas, esse tempo tá cada vez mais estranho. A vida é mesmo uma maravilha. Só faz um dia que eu tô na Coreia e já tenho que trabalhar. Você não pode fazer nada. Você veio pra Coreia em uma terça-feira. Certo, ontem eu não te perguntei por que você parecia com pressa. E eu não sabia que você usava óculos. Eu comecei a usar assim que me mudei pra cá. Mas prefiro usar lente. Só usei ontem pra compor o visual. E sobre o menino de ontem? Tu gosta dele, né não? É um pouco óbvio. Bem, sim, é verdade. Mas, não sei se ele sente o mesmo. Talvez ele goste, só não te falou ainda. Ele até te chamou pra sair. Mas vamos terminar isso logo porque eu preciso trabalhar, tá? Certo, o departamento 4 fica no sexto andar. Bem, isso só não faz muito sentido na minha cabeça. De qualquer maneira, eu vou de elevador mesmo, então não importa tanto. Eu vou me esforçar pra tentar ter uma boa primeira impressão. Olá, com licença, eu tô em busca de uma informação. Ele é alto, mas não tanto quanto o chefe. Olá, em que posso lhe ajudar? Eu sou Yukishan, novo funcionário transferido da China. E gostaria de saber em qual salo posso encontrar o Sr. Daijang. Assim, claro. Vou te mostrar o caminho. Siga-me. Aquela porta ao fundo. É ali. Além disso, meu nome é Seu Young. É um prazer te conhecer. Bem, creio que você não saiba, mas antes que o Sr. chegasse, você foi designado a minha equipe de trabalho. Os outros ainda não chegaram, mas... Tenho certeza que vão se dar bem. Certo, obrigado por me falar. E também é um prazer te conhecer. Bem, se me der licença, agora vou voltar ao trabalho. Ah, sim. Tenho bom dia e um bom trabalho. Os lucros estão cada vez mais baixos. Ai, os nossos acionistas simplesmente meteram o pé depois de ver a proposta. Ahn? Quem deve ser nesse horário? Ainda não está na hora dos outros funcionários chegarem. Pode entrar. Ahn? Ele realmente é bem bonito e claramente o meu tipo. Só vou terminar com isso rápido, então. É um prazer de conhecer o Sr. Daizhang. Eu sou o Yuqchun, novo funcionário que foi transferido da China. Bem, então seja bem-vindo. Devo presumir que veio aqui para saber qual o seu primeiro trabalho, certo? Sim, exatamente por isso que eu estou aqui. Então, como já deve saber que o nosso departamento trabalha com os sites criados pela empresa e pelo gerenciamento do dinheiro como departamento de vendas, nós estamos tendo um problema com o que não nos gera lucro. Então, o Sr. Daizhang quer que eu tome conta desse projeto, certo? Exatamente. Já que na sua antiga empresa você era o melhor nessa área e acabou sendo transferido para a Jerry Company, eu quero te encarregar desse trabalho. E você também deve ter conhecido a Sra. Yemo, sendo a única funcionária nesse horário. Do qual você havia chegado. Eu a conheci quando cheguei aqui. A Sra. Yemo me falou que estou na equipe de trabalho dela. Vejo que ela já te falou, então. Mas, sobre o projeto, nós temos apenas dois meses para concluí-lo. E teremos uma reunião na quinta-feira da próxima semana. Então, você deve ter uma ideia até lá. Ah, claro. Não irei decepcioná-lo, Sr. Aizhang. Assim espero. Assim espero. E os outros funcionários já devem ter chegado. Os outros funcionários também devem ter chegado. Então, por que a gente não procede com a minha ideia? Ninguém teve uma outra ideia e nosso prazo está acabando. Olha, Suho. Sua ideia é boa só até um certo ponto. Se a gente prosseguir com o seu plano, o resto de nossos colaboradores também vão dar o fora. Suho. Eu também tenho que concordar com o Donggyon. Seu plano pode nos dar de três a quatro meses de lucro. Mas é só. Depois que esse tempo passar, vamos voltar a estaca zero de novo. Ah, por que as pessoas do alto escalão fizeram isso? Eu entendo que o app é para as pessoas com deficiência visual. E eu também gosto desse app, mas se não tem lucro, não vale a pena. A empresa pode falir nesse ritmo. O que a gente vai fazer, então? E se você deixa comigo? E quem seria você? Nunca te vi por aqui. Eu sou Yuqian Bai, funcionário transferido da China. E também o novo chefe responsável desse projeto. Então quer dizer que ele chegou, o tão famoso novo funcionário. Aquele que até o chefe se ajoelhou para vir para esse departamento. Vejamos do que ele é capaz. A Jaya Company está em suas mãos. Yuqian Bai. Então esse é o plano de vocês por agora. Realmente tem algumas falhas. As falhas são o motivo da gente estar discutindo agora. Mas não temos outro plano por agora. Mas além do plano de agora, também contém tudo que fizemos antes, que foi o motivo de alguns de nossos colaboradores e todos nossos acionistas de meterem o pé desse projeto. Uhum. Yuqian Bai. Posso saber o motivo de estar rindo da nossa situação? É porque o que temos que fazer estava em nossas caras há muito tempo. No app, tudo o que vocês estão usando são dados já prontos e não ajuda muito. O que precisamos precisa fornecer a informação no tempo real em que a pessoa usa o app. E os dados fornecidos diretamente da internet estão muitas das vezes desatualizados. Mas para explicar melhor, vou contar a vocês o meu plano. Sr. Bai. Esse plano está muito em cima da hora para fazer. E o Departamento 3 não tem ninguém especializado em IA. Como você vai fazer isso sozinho? Não se preocupa comigo. Mais importante agora terminar esse projeto e não ter mais baixas. implantar um sistema de IA é a única solução possível. Eu primeiramente devia ter ido ao Departamento 3, mas ir para o quarto por um motivo que eu não sei. Mas se essa é a única solução que temos, apenas o resto fazê-la. Agora entendi porque o Sr. Jun queria que ele viesse para esse departamento. Ele pensa em coisas que até mesmo a J.R. Company não seria capaz de fazer em pouco tempo. ainda temos que apresentar essa ideia em uma semana. Então você teria menos de dois meses inteiros para trabalhar nisso. Sim, eu tenho certeza. Apenas deixa comigo. Agora temos que focar em ter permissão para fazer isso. Mas temos que ter um plano para apresentar. Então deixo isso com vocês. Por que? Isso é claramente possível. Não vai dar nem a pau. Por que eu falei que faria sozinho? E o Chambai você é uma idiota? Basicamente é isso que vamos apresentar hoje. Sr. Bai, você está bem mesmo? Você está com essa cara a semana inteira? Ah, sim, eu estou bem sim. Só passou alguns dias em claro fazendo um plano de como prosseguir no projeto. Isso é claramente mentira. Eu fiquei a semana inteira me lamentando. Se você diz, agora temos que nos preparar para uma reunião. Ah, sim, claro. Vamos nos preparar. Por favor, alguém me tira daqui pelo amor de Deus. E esse é o plano que eu pensei. Iremos implantar no app um sistema de IA, uma inteligência artificial. Realmente, seu plano é bem promissor. Mas como nunca fizemos isso sobre o app reagir em tempo real, não temos muitos funcionários capazes de fazer isso. Então você realmente consegue fazer isso sozinho no tempo que lhe resta? normalmente não seria possível se eu for lhe resmungar, mas não tem escolha, né? Claro, isso não será um problema. Ótimo. Então prossiga com o projeto e nos traga bons resultados. Mas também tem uma condição para continuar. Você terá que trabalhar com o Sr. Jung. Diretor, com todo o respeito, mas eu ainda tenho coisas para fazer. Eu não acho que teria tempo para mais o projeto. Isso não será um problema. Você não irá ser o responsável mais por esses projetos. E como um dos únicos que tem experiência na área de inteligência artificial, quero que você ajude o Sr. Pai. E aí E aí Obrigado.